Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades mais babadeiras dessa internet pra você. Já sabe que clicar em gostei é super importante, então não perde tempo. Tá fazendo o que aí parado? Clique em gostei, isso é super importante pro canal. E agora já sabe também que tem que mandar esse vídeo pra todo mundo, né? Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Manda pra todo mundo que assim todo mundo fica sabendo das tretas da internet, todo mundo fica inteirado sobre o que rola de mais polêmico por aí. E quem acompanha, eu já contei e tem as notificações ativadas. Viu que eu noticiei sobre a Kéfera e uma treta envolvendo uma ex-fã, amiga, funcionária? Foi uma confusão daquelas, a menina soltou o verbo e falou algumas coisas sobre a Kéfera, que demorou um pouco pra se pronunciar, mas fez isso lá no Twitter. Então já sabe, né? Ative as notificações pra não perder nenhum lance como esse aqui no canal e inscreva-se, assim você fica por dentro de tudo que rola na internet, tá? Olha só, a Kéfera se manifestou e por lá ela disse como conheceu a menina que se chama Carol. Eu entrei no Twitter em 2009 e criei o canal em 2010. A Carol me conheceu por causa do canal e criou a página Frases da Kéfera. Num determinado momento, ela estava passando por um momento delicado na vida pessoal, me contou e em virtude disso, em 2015, a convidei pra repostar conteúdos na minha fanpage. Dessa maneira, eu conseguiria ajudá-la com o que ela estava precisando e ela me ajudaria a dar conta de cuidar do Twitter e da fanpage, repostando os conteúdos que eu havia postado no YouTube e no Instagram. Isso por duas razões. Primeiro, porque ela já fazia diversas coisas por conta própria, como, por exemplo, administrar páginas de fã-clube. E segundo, porque eu não estava dando conta de me dedicar direito a todas as redes e ficar horas por dia alimentando de diversas formas cada uma. A Kéfera disse que ela era uma fã muito presente e que estava em todos os momentos e em todas as postagens. E por isso, elas se aproximaram. Disse também que demorou a publicar esse pronunciamento porque estava digerindo tudo que soube e todas as histórias que os fãs contaram pra ela e que ela não sabia. Kéfera falou que não tinha mais tempo pra cuidar de tudo porque ela era uma só pra fazer tudo sozinha e que a Carol iria ajudá-la apenas com repostagens. Sempre cuidei de toda a produção sozinha no início, inclusive demorei pra contratar o Ricardinho, que era apenas o editor do canal. Antes era eu quem gravava sozinha, editava, subia os vídeos e interagia com o público em todas as plataformas como eu disse. Quando a Carol começou, o combinado era que ela apenas repostasse na fanpage só o que eu já postava nas rodas redes. Por conta própria, ela mesma decidiu responder as pessoas se passando por mim. Eu pedia pra ela compartilhar comigo tudo antes de postar porque o objetivo principal era somente repostar o que eu postava. E desde então foi assim. Ela tomava as atitudes que achava que deveria e eu só sabia depois que havia sido feito. Apesar disso, confiei porque era ela quem estava monitorando a fanpage até então em um grupo de fãs no Facebook. Só que eu e a minha equipe começamos a receber alguns pedidos de fãs que nos escreviam por e-mail ou que mandavam directs contando que tinham sido bloqueados ou mutados sem entender o que teriam feito pra que isso ocorresse. Isso aconteceu algumas vezes e mais recentemente ela havia excluído uma pessoa da minha equipe que cuidava da segurança da minha conta da fanpage sem ao menos me consultar, nem consultar a minha empresária. Na sequência, recebemos novamente contato de fãs via e-mail questionando atitudes tomadas no Twitter. Meu time se reuniu e entendeu que não fazia mais sentido seguir dessa forma. Vários fã clubes no Twitter foram desativados por conta de discussões que ela arranjava em meu nome e eu só fiquei sabendo disso agora. Me lembro de vezes que pedi pra ela parar de responder as pessoas de maneira grosseira ou dar RT em conteúdos que eu não concordava. Eu entrava no Twitter e desfazia o RT ou apagava alguns tweets. Além de tudo isso, nas últimas semanas ela removeu sem autorização prévia o administrador da conta da fanpage que cuida da segurança daquela conta que é de minha confiança. Quando questionada, ela afirmou que removeu por vontade própria mesmo já que ele não postava nada na página. Por essas e tantas outras, minha empresária decidiu que não dava mais pra ter alguém que monitorasse minhas contas agindo por conta própria. Não foi dessa forma o combinado há anos atrás. E conforme esses últimos fatos ela sabendo que dessa forma não seguiria mais no monitoramento de Twitter e fanpage ela publicou um texto num grupo onde tinham fãs no Facebook. Agora voltei eu mesma a postar no Twitter interagindo sempre que possível. No momento estou de férias e gravando conteúdos para o IGTV. Consequentemente, com mais tempo para ficar e interagir com vocês. Kéfera ainda disse que não vai reativar a fanpage e que o Instagram sempre foi ela que cuidou e respondeu todos os comentários e directs por lá. Ela ainda disse que esse grupo que ela mencionou nesse texto ela não tem acesso e virou uma página de hate. Ela terminou agradecendo a todos que entenderam o ocorrido e que não desistiram dela ao longo desses anos. A Kéfera não mencionou as brigas que teve com a moça por telefone e também não mencionou o episódio de ter xingado e questionado se a menina estava mesmo em um velório. E a Fábia Oliveira da coluna O Dia já tinha noticiado em primeira mão que Carlinhos Maia ia sair da non-stop. Na época, ele chegou a negar e dizia que ia processar quem estava espalhando essas mentiras. Depois, eles disseram que sim, que eles não gerenciariam mais a carreira de Carlinhos, mas que manteriam com ele alguns projetos pontuais. Só que a coluna da Fábia descobriu que Carlinhos continua nesses projetos pontuais com a non-stop só até o dia 1º de dezembro. Até lá, ele segue cumprindo com a agenda de shows para quitar a multa de rescisão. A coluna entrou em contato com Cacá Diniz, um dos donos da non-stop, que não quis entrar em detalhes. Segundo ele, para evitar polêmica, ele repetiu o que já havia dito. O artista continua com alguns projetos pontuais na empresa, mas não cuidamos mais do gerenciamento de carreira do mesmo. Nos stories, pela primeira vez, Carlinhos Maia falou sobre o assunto. Olha só. Outra coisa, meu bichinho, que eu vou dizer a vocês é agradecer aqui a non-stop, a todo mundo. Nós não estamos mais juntos, mas eu estou comunicando a vocês para não ter nenhum tipo de polêmica. Já fazia tempo que eu queria ficar mais em casa, cuidando dos meus pais, da minha vila, que eu me afastei muito daqui. E isso já vinha me incomodando muito. E quem me conhece, a maioria que chega agora, ou os que falam, não sabe quem é o Carlinhos, de verdade. Mas quem me conhece, quem está comigo, meus seguidores desde o início, sabem o quanto eu sofro quando eu saio daqui de perto do meu pai, do meu povo, e eu estava saindo demais. Então, esse foi um dos grandes motivos também de eu, sabe, de querer ficar aqui mais perto deles. Viajar menos. Óbvio que vai ter sempre show, vai ter sempre uma coisa ou outra que eu vou estar perto de vocês, mas não é o que eu gosto, não é o que eu amo fazer, assim, estar tão longe deles, sabe, deixar meu pai aqui tanto tempo, minha família, minha vila. Então, mas, agradecer muito a non-stop pela parceria, pela compreensão. Sempre foi uma troca, né, ninguém saiu devendo nada a ninguém. Pelo contrário, na verdade, o João, que é o fundador da non-stop, que foi a primeira pessoa a entrar em contato comigo para ir para a empresa, o nosso elo ficou ainda mais forte que a gente estar juntos no Projeto Sofia, que foi aquele projeto que eu mostrei para você das moradoras de rua lá de Nova York, para dar bolsa de estudos aqui, o povo do Brasil, e meu cantinho é aqui com o meu povo, com a minha vila. Óbvio que eu vou fazer meus trabalhos, vou sim, vocês vão me ver por aí trabalhando, vão me ver por aí fazendo shows, mas não com tanta frequência como antes. Porque depois de tudo que eu vi e vivi, de todos os aprendizados que eu tive esses últimos meses, isso aqui é a minha vida, não isso aqui. Isso é uma parte dela muito pequena, isso aqui é a parte maior. E quer um conselho para vocês? tá na hora de parar de julgar tanto, vamos esperar acontecer mais do que. Sabe? Vamos aproveitar os pais de vocês, a família de vocês, porque por um por um por um triz a gente vai embora. Não fica nada. vaidade, carro, dinheiro, inveja, tudo. Vou cuidar vou cuidar dos meus pais, tá? Então só para não ter polêmica, mesmo assim se quiserem inventar alguma coisa, saibam que é mentira, que a gente finalizou tudo bem, só quero estar no meu cantinho mesmo e desejando sucesso a todo mundo. E tá loira, Tiago Silva e a esposa Isabel estão passando férias. Ela que é digital influencer e tem mais de 300 mil seguidores, foi assunto nas redes sociais. O motivo foram alguns stories que ela fez falando sobre o caso Aline Araújo. Depois da repercussão negativa, ela apagou e ainda disse difícil, viu? PQP. Os stories polêmicos foram esses. Olha só. Tal. Mas, enfim, não fez, amarelou, né amiguinho? Deu mole. Mas daí, ela se matar, amor, aí não é culpa dele, né? A culpa é só dela. E, infelizmente, ela optou por isso. Porque, gente, suicídio é o único pecado que não tem perdão, tá? Vai queimar no mármore do inferno, infelizmente. Eu até entendo a depressão. Isso aí não é escolha. Isso aí é uma doença super, hiper grave. lá. Bom, pessoal, essas foram as novidades quentinhas que estão rolando na internet pra você. Clique em gostei porque é super importante. Eu ainda apareço neste canal hoje. Então, ative as notificações pra não perder nada, tá? Tem mais vídeo vindo por aí com mais babados e eu digo que tá babadeiro. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Não vá embora antes de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo. Por favor. Tá bom? Fez isso? Agora pode ir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.